Boa tarde cidade, boa tarde Boituva, 13 horas e 9 minutos, se admira onde está agora você vai ganhar uma passagem de trem, o primeiro que passar por aqui e sair em direção a Iperó, vai demorar isso em Passando por aqui também, só para lembrar mais um pouquinho desse local onde muitas pessoas por aqui passaram, muitas pessoas que viajaram também, passaram por esse trajeto, aqui é a estação ferroviária da cidade Boituva, por aqui hoje apenas passam trens de carguinha, de cargueiro, apenas aquela leve lembrança Legal passar por aqui de vez em quando, lembrar um pouco dos velhos e bons tempos que não voltam mais, mas que ficaram aí né, deixando grandes e grandes lembranças, grandes recordações as pessoas que por aqui passaram, Cíntia Sorato dizendo ali, boa tarde, Domingô, pois é Domingô e por aqui vamos recordando um pouco dos velhos e bons tempos, eu vou dar um rolezinho agora nesse trajeto aqui ó, tem comigo? Lembrando que ao lado aqui ó, tem o centro de eventos de Boituva onde aconteceram aqui diversos rodeios na cidade, quem participou dos rodeios aqui lembra muito bem disso já que rodeio aqui não tem mais, infelizmente na última administração aí acabamos aí não tendo mais o rodeio aqui na cidade, que já era tradição agora que eu peguei ali ó, tem gente até dormindo ali ó, acabei de ver agora ó foco nele, tá vendo só? ali é bom hein, a sombrinha boa, ele tá aguardando nesse momento o trem passar por aqui já deve tá um tempo ali aguardando talvez ele consiga ainda pegar o próximo né daqui a mil novecentos e bolinha, ah não, daqui a dois mil bolinhas Sônia Maria de Almeida dizendo o seguinte saudades de quando tinha trem era uma delícia viajar de trem, com certeza, muita gente ainda gosta né deveria ter pelo menos uma linha fumaça passando por aqui pra passear da cidade a outra aqui na região, ficava bacana né mas enquanto isso não acontece, já que as coisas não acontecem nós vamos rodando por aqui, lembrando que ali ó estamos ali na parte de trás da rodoviária de Boitu, tá vendo? pessoal vem, pinta, bacaninha, essa estação, deixa bonito realmente aí vem os pichadores e destrói tudo boa tarde pra Nilceia Modesto bom, boa tarde pra você que me acompanha, tá bom? eu agora vou rodar mais um pouquinho aqui beirando aqui a antiga estação ferroviária de Boituva eu vou rodar mais um pouquinho aqui bom, boa tarde pra nós e aí o show e aí o o Legal, né? Eu vou ficando por aqui, deixando pra você Então, meu boa tarde, pra você que acompanhou um pouquinho Pra você que vai ver o vídeo após postado aí no Facebook Como sempre, lembrando sempre que somos aí a página Luque Boituva Pelas ruas da cidade Mais uma vez aqui, próximo aos trilhos de Boituva Tem gente até passeando ali, tá vendo? Vamos tentar dar um zoom pra você ver, né? Tá vendo só? Quantas crianças não fizeram isso no passado, não é? Quantas pessoas até hoje ainda fazem isso? Você é bom demais pra recordar os velhos e bons tempos que não voltam mais Pra matar a saudade, Luque Boituva Aqui, próximo, ó, já acompanhando trilho de trens Onde passavam-se muitos trens antigamente Hoje, viram aqui passagens e pedestres Coisa parecida, né? Alguns trens ainda passam por aqui E assim, vamos rodando, tá bom? Lembrando sempre, hoje é domingo Dia 17 de novembro de 2019 Agora são 13 horas e 15 minutos Lembrando que esse trajeto ele vai dar acesso ali próximo do COSERC Aqui na cidade de Boituva Eu tenho acesso aqui à direita Às vezes as pessoas até estranham eu passando por aqui Né? E... E acabam olhando, observando também os nossos detalhes aqui Mas é bacana Como você vê aqui, ó Nós temos o trajeto em curva logo à frente Mais uma paradinha básica por aqui Tentar fazer quase que o trajeto Quando o trem passava por aqui, né? Que legal Lembra do barulho do trem? Tem gente que odia, né? Quem mora próximo, então, nem se fala Que coisa No que Boituva para matar a saudade 1900 e bolinha Os bons tempos E por aqui passavam Muitos, muitos trens Hoje passa muito pouco Alguns trens de cargueiro Como disse anteriormente Tá vendo aqui, ó Do meu lado direito agora Foi construído Aliás, foi aberto uma estrada Tá vendo, ó De onde eu venho E essa estrada vai sair aonde? No Cosserque Beleza? Eu vou fazer o trajeto até ali E vou encerrar por aqui a nossa live E você pode me acompanhar também Beleza? Olha essa árvore aqui Olha que sombra boa Olha que sombra Tudo isso só para mostrar mais um pouquinho para você aqui, tá bom? Pleno domingão Muita gente de boa Muita gente na alegria do descanso E eu por aqui Naquele rolezinho básico Para mostrar mais um pouco aí O que existe aqui na nossa cidade Poucas pessoas sabiam Esse acesso aqui, ó Criado há pouco tempo Que vai sair próximo Aquele Cosserque da cidade, ó Para quem vem Lá do Jardim Santa Cruz, por exemplo Naquele sentido, ó Vai encontrar essa passagem aqui, ó Olha, já saímos aqui, ó Aqui já temos asfalto, tá vendo? Vamos até ali para lembrar que realmente estamos próximos do Cosserque aqui de Boituva No acesso, né? É lógico Agora são exatamente 13 horas e 18 minutos, ó Tá vendo? Saímos aqui Mais uma vez nesse trajeto Nesse domingão de hoje Um domingo de muito sol Temperatura completamente agradável na cidade Muita gente curte, muita gente gosta E eu vou ficando por aqui Lembrando, se você gostou de saber um pouquinho mais aí De recordar um pouquinho mais comigo Você também pode deixar o seu curtir logo abaixo do vídeo Gostando muito mais Pode compartilhar à vontade Não paga nada, é de graça Tchau, tchau e até a próxima Deixa eu ver se tem mais alguém para mandar boa tarde por aqui Tá, pouca gente na nossa live de hoje Tá bom, tá todo mundo agora ocupado, né? Nadando Tá todo mundo passeando É normal, domingão Deixa eu mandar boa tarde aqui também para a região de Saragossa Agora são 13 horas e 19 minutos Para você que vai entrar logo depois que a gente fechar a live ao vivo O meu boa tarde, um ótimo domingo Tchau, tchau e até a próxima